Está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto de lei 8499, famosa Lei Azeredo, porque é relatada pelo deputado federal Eduardo Azeredo, esse sujeito que foi acusado de operar o Mensalão Mineiro, desviar milhões de reais, e eu sinceramente não sei como conseguiu ser eleito o deputado. Bom, esse projeto é conhecido também como AI-5 Digital, e vocês verão porquê. Um dos artigos propostos diz, Acessar mediante violação de segurança a rede de computadores e dispositivos de comunicação ou sistema informatizado protegidos por expressa restrição de acesso. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Isso significa que, se você desbloquear o seu celular, estará cometendo um crime. Se você, por exemplo, fizer uma cópia de um Blu-ray, ou que seja um DVD com proteção, está cometendo um crime. Vamos supor que você tenha um Blu-ray e quer fazer uma cópia para o seu filho manusear, para não estragar a original. Estaria cometendo um crime. Outro artigo desastroso. Obter ou transferir, sem autorização ou em desconformidade com a autorização do legítimo titular da rede de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado, protegidos por expressa restrição de acesso, dado ou informação neles disponível. Tradução. Se você transferir, por exemplo, uma música ou um filme, estaria cometendo um crime. Se você usar, por exemplo, um software para ver se o site, algum site, tem alguma vulnerabilidade, já estaria cometendo um crime. Isso, para quem trabalha na área da informática e computação, é um desastre. E, por favor, não confunda o direito civil com o direito penal. Você tem lei sobre direito autoral no âmbito civil. Esse projeto simplesmente quer criminalizar essas práticas. Daqui a pouco, vamos parecer uma França, por exemplo, que está perseguindo e cortando a conexão de internet de usuários que baixam música, por exemplo. Ou então, como os Estados Unidos, que também tem uma legislação opressora. Eu lembro até de um caso de um programador russo, muitos anos atrás, que foi preso simplesmente por mostrar uma vulnerabilidade em um software da Adobe. Bom, como não é momento de ficar com o falatório, vamos à ação. Então, eu sugiro, por exemplo, que vocês assinem o site do Avas, já coloquei o endereço, que é justamente sobre essa causa. E ele já vai mandar para os parlamentares automaticamente a mensagem. Você pode personalizar se quiser. O IDEC também fez uma iniciativa, onde você pode assinar uma petição, colocar seu nome e e-mail, também para pressioná-los a não aprovar esse projeto. E tem uma petição antiga, de anos atrás, que infelizmente só tem 163 mil assinaturas. Seria legal aumentar a quantidade de assinaturas. Qualquer iniciativa, a gente tem que apoiar. Fora isso, se quiser mandar um e-mail para o deputado Marco Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele que comanda a tramitação dos projetos, também vai ajudar. E apesar que não vai adiantar muita coisa, porque Eduardo Azeredo é uma cabeça dura, mas tem o Twitter dele e o e-mail na Câmara dos Deputados. Então é isso aí, vamos pressionar e acabar com essa palhaçada. E se você também é contra esse projeto, clique em gostei nesse vídeo para pressionar mais ainda.